De quem nunca um dia sonhou com a paz, mas a desilusão foi mais forte e capaz De transformar sonhos em motivos pra sangrar, e ver que Deus existe só depois que eu me matar E aí pessoal, aqui é o Marcos Lobé, e nesse vídeo aqui pessoal vou mostrar pra vocês um hacker pra serve privado Ele é o Mobber Hacker, eu vou deixar ele aí na descrição do vídeo pra vocês em download E ele vai vir em arquivo Winrar, vocês cliquem aqui com o botão direito pra extrair o arquivo E aí pessoal, ele vai pedir uma senha, a senha, eu vou deixar, já tá, é VL maiúsculo, tá pessoal VL Games, é a senha pra extrair, beleza, extrai É bem simples pessoal, aí abre a pasta, Mobber Hacker, e vai ter esses dois arquivos aqui ó O Mobber Ultimate e o Nick, vocês pegam ele, copia, CTRL C e cola dentro do cliente pessoal Aqui eu tô usando o meu cliente mesmo, mas isso daqui é pra qualquer serve privado É, você colou ele aqui dentro, e agora você abre o jogo Esse Mobber Hacker é pra chamar bicho pessoal, né, os caras falam, ah mas não tem muita utilidade Mas a maioria dos serviços privados que eu conheço, existem, né, mapas de fazer gold E muitas pessoas, você vai dormir e deixa o seu char, né, fazendo gold lá E aí ele fica lurando sozinho pra você É, eu acho assim, custa nada ter, né É, eu acho ele bem útil Vou logar aqui essa continha aqui do rancoroso mesmo Só pra mostrar pra vocês Você viu que ele já iniciou, né pessoal Eu abro o cliente, ele abre junto com o cliente, tá Assim que ele funciona Esperar logar aqui Tá demorando um pouquinho, pessoal Aí, ó, logou Ele é um char level 1, né pessoal Acho que ele vai morrer aqui na hora que eu lurar Mas vou lurar só pra vocês verem Ó, pega o Mobber Hacker aqui A versão, pessoal Vocês vão pôr essa aqui, ó, P-Server E aí vai abrir isso daqui Aqui vocês podem pôr distância 100 E o active aqui, vocês podem pôr 5 Tá, 5 Aí você coloca track mob, só clicar Ó, já veio Entendeu? Olha, agora Vou mostrar aqui pra vocês Ó, eu não tô lurando, pessoal Não tem nada aqui no inventário, ó Entendeu? E ele com Se você demorar mais de 5 segundos pra atacar Ele vai atacar sozinho daí o mob Ele é um Mobber Hacker, ó Só que eu tô correndo aqui Porque senão eu vou morrer, pessoal Viu? Eu acho que eu Ah, ele vai morrer Mas ele fica lurando Beleza, pessoal? É só isso, né? Um hacker bem simples aí Vou deixar na descrição pra vocês Beleza? Abraço aí Bom uso aí do boot, né? Bom uso aí do boot, né? E aí